A Agência Espacial Brasileira fechou acordo com a Agência Espacial dos Estados Unidos para estágio de estudantes brasileiros da graduação e pós-graduação do programa Ciências Sem Fronteiras ou da CAPES, que já estão em uma universidade norte-americana ou estão prestes a embarcar para o programa. Para participar, os alunos devem estar inscritos em um curso das áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia ou Matemática. Mais informações por e-mail no endereço estágio.nasa.gov.br